E aí galera, beleza? Aqui é o Hydra E aqui, hoje o vídeo É a parte 3 Ou 4 ou 5 de dicas Porque eu tenho um bocado já de Vídeos de dicas aí no canal, beleza? Mas, o que eu quero dizer É o seguinte, eu O que me deixa feliz, claro, eu gosto De ser MVP nas partidas Fazer bastante kill Vencer e tal, mas o que me deixa Mais feliz, é quando vem alguém Comentando ali Ah cara, obrigado Pelas dicas e tal, tô conseguindo jogar melhor Graças as suas dicas e tal Isso que me deixa feliz, entende? Eu nunca joguei Red Dead 1 online Nunca joguei GTA online É a minha primeira experiência com algum jogo online Assim, que eu levo a sério mesmo Entende? E cara Assim, eu vejo muito assim, muita gente Fica postando vídeo Ah, matando isso e aquilo e que e tal Mas, gente pra postar vídeo Dando dica, ajudando a galera Cara, eu não vejo ninguém Tá ligado? Ninguém São poucos mesmo que querem ajudar os outros A maioria da galera Que é, tipo, ah, ser melhor em tudo Entendeu? Ganhar em tudo Então isso aí eu fico pensando, tá ligado? Tipo, os caras tinham que se ajudar Mas beleza, cada um, cada um, né? E tipo assim, galera A gente vê, ó Muita gente sabe Dos esquemas aí De umas manhas Mas não quer passar pra ninguém Por quê? Porque Não quer que outras pessoas saibam Não quer que outras pessoas Tenham a oportunidade de jogar bem Também de conseguir um MVP De conseguir uma vitória no jogo Eu já não penso assim, beleza? Eu gosto de ajudar as pessoas Eu quero que elas também Se dê bem no jogo e tal Muita gente para de jogar Porque não conhece direito Entende? Então assim Cada um é cada um Eu gosto de ajudar Entendeu? Sempre vou estar ajudando No que vocês precisarem Dicas e tal E esse vídeo de hoje É o resto das coisas Que eu não passei ainda Tipo, depois disso Só se vir algo novo mesmo Porque Tudo que eu sei Já vou passar nesse vídeo E nos anteriores Juntando É tudo que eu sei Então sem enrolar mais Bora pro vídeo, galera Vamos começar falando Dessa carta que tá aí na tela Que é a carta do Patifo Intocável Que quando ativada Impede que os adversários Travem a mira em você E você trave a mira neles Eu tenho certeza que A maioria da galera Odeia essa carta Quando tá no PVP Quando tá na treta O cara tá usando essa carta Os caras ficam putos Tenho certeza disso Mas Tem um jeito de você Combater ela E é muito eficiente É usando a carta Na mira da morte É só vocês acompanhar No vídeo aí Pra ver como é que eu faço Entende? A carta na mira da morte Consegue marcar a carta Do Patifo de boas Então Não tem Sabe? Não tem crise, mano Só que assim A recomendação que eu dou pra vocês É que vocês usem escopeta Não é que eu tô mandando Vocês podem usar Rifles Pode usar arma de repetição Contra o Patifo Só que Eu recomendo a escopeta Por que a escopeta? Porque ela é forte Um ou dois tiros Você vai matar o cara E também tem mais O cara que tá usando o Patifo Ele vai ter que chegar Bem perto de você Entendeu? Ele vai ter que chegar Perto de você Porque ele vai desativar Pra daí Te acertar com a escopeta Ou ele vai te atropelar Com o cavalo Ou sei lá, né? Entendeu, galera? Então A minha dica é a escopeta Contra o Patifo Outra dica que eu dou Quando o cara tá muito longe Assim Você não consegue Travar a mira nele A minha ideia é que você marque o cara A menos que esse cara Seja esse cara do vídeo Chega a ser ridículo Eu tenho certeza Que esse cara Deve estar usando Alguma Sei lá Alguma coisa que Não é legal Dentro do jogo Porque ele se movimentar Desse jeito Entende o que eu quero dizer? Mas beleza Quando o cara estiver bem longe Que você não conseguir Travar a mira nele Você marca ele com a carta Na mira da morte Entende? Aí você vai conseguir Pegar a kill Se você usa A carta do chapéu Pra bloquear o tiro Não esqueça De pegar ele do chão Pra ele cair Beleza? Agora galera Eu vou mostrar pra vocês Como você usando a mira Por cima do ombro Mudando na verdade A mira Ela fica melhor Pra você atirar no cara Quer ver? Veja Então eu troquei aqui Aí o cara tá vindo né Ó Eu consigo Pegar uma visão melhor Porque eu troquei Se eu tivesse Nessa mira que eu tava aqui Eu ia ter que chegar mais pra cá Pra ver ele Pra cravar a mira nele E ele ia ter uma visão melhor De mim E ia me matar mais rápido Entende? Aí como eu troquei a mira aqui Que é no Já vou dizer pra vocês Que é no direcional esquerdo Do controle É no direcional esquerdo Que você troca E como eu troquei aqui Eu tive uma visão melhor Pra atirar nele Beleza galera? Galera Mais uma dica Que eu dou pra vocês aqui Se vocês estão na treta E tem um bando permanente É interessante que vocês façam isso Vão ali Vão ali Beleza Aí vocês vão Formar o bando de vocês Deixa eu formar o bando aqui Aí vocês vão Em configurações E vocês vão selecionar Estilo de traje Qualquer um deles Se dá de grande Ou robusto Entende? Por quê? Porque assim ó Aí você tá tretando Digamos que você tá aqui ó Você tá mirando no carinha lá Né? Aí o que acontece? Você tá tretando com o cara lá E tal Levou um tiro na cabeça Perdeu o chapéu Vem aqui atrás de uma pedra E ó Coloca O chapéu de novo aqui Rapidão Entendeu? A mesma coisa Aí vai lá Volta pra treta Tá? Ó Perdeu o chapéu Vem aqui Rapidão Entendeu? Pronto Essa é a jogada É uma dica que eu dou pra vocês aí Pra quem usa a carta do chapéu Né? E tal E tá tretando com alguém Sempre vai ter mais gente pelos lados Vão te acertar de qualquer jeito Não é Não é difícil Levar um headshot nesse jogo não Hein? Agora aqui o seguinte É Eu vejo muita gente falando ultimamente Que a carta do chapéu Não tá tão eficiente como antes Então vamos fazer o teste aqui Até onde eu sei No momento Ela só bloqueia o tiro Se pegar realmente no chapéu Ou seja Vamos testar aqui Com o meu camaradinho aqui Ele vai tirar no chapéu Pronto Vou o chapéu Vou pegar o chapéu de volta aqui Caso você não esteja num bando permanente E queira colocar novamente o chapéu Você pode pegar ele no chão Entendeu? Ó Tá Agora ele vai atirar na minha cara Entendeu? Não bloqueou o tiro Entende o que eu quero dizer? A carta só vai ser eficiente agora Se a munição pegar no chapéu Entendeu? Em cima Nos lados No chapéu Mas se pegar na cara Na nuca No pescoço Já era Vamos falar agora de headshot Muita gente me pergunta Como faz pra dar o headshot Acertar de primeira Na cabeça do inimigo e tal Se tem algum segredo Eu vou dizer pra vocês Como é que eu faço Eu seguro o L2 E aperto o R3 Ali o analógico Jogando já o meu polegar direito Pra cima Entendeu? Eu já faço isso Eu aperto e já jogo pra cima Direção a cabeça do cara Entende? L2 R3 Pra cima Já ao mesmo tempo E depois o R2 Veja Entende? É quase que Apertar os três botões Ao mesmo tempo Pra ficar bem eficiente Entende? L2 Mira O R3 Pra acionar o Dead Eye Já jogo Ao mesmo tempo que eu aciono Eu já jogo o polegar pra cima Direcionando a cabeça do inimigo Apertando o R2 Quase ao mesmo tempo Entendeu? Agora aqui É o seguinte galera Quando o inimigo tá agachado Você não consegue jogar pra cima E acertar o headshot nele Entende? Você pode jogar o analógico pra cima Mas você vai errar o tiro Quantas vezes você fizer Você vai errar Tenha certeza disso O que vocês tem que fazer É tentar adivinhar o lado Que o cara tá indo E jogar pro lado Tá vendo? Dessa forma você consegue acertar a cabeça do cara Não é fácil Entendeu? Exige muito trabalho Em função disso Porque cara É difícil O cara tá se mexendo ali Você acertar a cabeça É difícil Mas Se vocês treinando aí Direto Vocês vão conseguir Beleza? Agora Essa dica é o seguinte Pro headshot também Em alguns momentos Vocês vão estar lá jogando Beleza PVP Aí tem aquele bonequinho Que se mexe pra caralho Aquele cara que vem correndo Na tua direção Em zigue-zague Ele anda fugindo pros lados Como se estivesse fugindo da morte mesmo Aí o que acontece Se você ficar tentando Jogar pra cima Pra acertar a cabeça Ou pros lados É muito difícil de acertar Porque ele tá em zigue-zague O tempo inteiro Então a dica é o seguinte Marca E atira Ao invés de você já ficar atirando Igual um maluco No cara Você vai errar todos os tiros Você vai simplesmente Marcar Entendeu? Eu marco E espero Entendeu a jogada? Aciona o dead eye Joga pra cima Espera marcar Pronto É certeiro Em vez de você ficar ali O tempo inteiro Jogando tua mira pra cima Tentando acertar Você vai ficar errando Vai ficar assim Igual um doido Jogando Gastando munição O cara vai te matar E já era Beleza? E é isso aí galera Eu vou ficar por aqui agora Eu já ensinei tudo que eu sei Agora tudo que eu sei Vocês sabem Através dos vídeos aí Essa é a parte 3 Ou 4 Ou 5 Porque tem mais vídeos De dica no canal aí E é como eu disse galera Gente pra dizer que Mata tanto Que faz isso e aquilo Tem um monte Mas gente pra ajudar Pra postar vídeo ajudando Dando dica Ninguém Zero Beleza? Então isso aí Espero que vocês façam Um bom uso das dicas Beleza? A coisa que mais me agrada É ajudar os outros Quem me conhece sabe E eu tô feliz com o canal E obrigado mais uma vez Pelos meus inscritos Beleza? E é isso aí galera Deixa o like Se você não é inscrito Inscreva-se Ative esse sino Porque se não ativar O YouTube não recomenda Meus vídeos É chato isso Mas tem que pedir né Beleza galera? Então é isso aí Tamo junto Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!